Amanhã vai jogar uma equipa que somos nós contra uns jogadores não sei se será uma equipa ou não, mas serão uns jogadores do sports. Amanhã vai jogar uma equipe que somos nós contra uns jogadores, não sei se será uma equipa ou não mas serão uns jogadores do sports. E um passo para trás Amanhã vai jogar uma equipa que somos nós Contra uns jogadores Não sei se será uma equipa ou não Mas serão uns jogadores do Sporting E um passo para iscrição Vamos trabalhar 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 Por a cabeça do Lampião, continuo a enchar Continuo a enchar, continuo a enchar Por a cabeça do Lampião, continuo a enchar